Guardando comidinhas! Ficaram geladinhas! Tem muita coisa aqui! Acho que vai explodir! Não paro de rolar! Sei pra quem ligar! Sua ajuda preciso! Já estou indo! Geladeiras novinhas! Pra guardar comidinhas! Alimentos vão guardar! Tudo vão organizar! Vegetais, carnes, doces! Organizados por cores! Trabalho feito! Eita! Fiquei preso! Alguém me ajude! Não se preocupe! Pronto! Afastei a primeira! Tem muitas geladeiras! Aqui está a solução! Fazer um batidão! Depois armazenar! E então pressionar! Que genial! Isso é muito legal! Em poucos minutos, embalaremos tudo! Até os sanduíches, o agente não resiste! Os doces também! Vamos além! Agora sim! Tudo cabe aqui! Obrigado, Leão! Não acabou, não! O lixo vamos limpar! Aqui não caberá? Vai caber sim! É só comprimir! Prontinho! Tudo limpinho! Que esporte radical! Isso é muito legal! Pneus usados vão despejar! Vão jogar tudo no mar! Pilha de pneus se formou! E o rato tudo despejou! Mas o que aconteceu? Só falta mais uma coisinha! Ideia brilhante a minha! É melhor escapar! Tudo vou chutar! De repente sopra um vento! Vou fazer um experimento! De paraquedas vai voar! Te mando de volta! Um, dois, três, já! O gigante voltou! E o diamante, o leão, arrancou! Olha só o que eu peguei! O meu gigante, eu farei! Pronto para o combate! Você é um desastre! Saia daqui, seu malvado! Não volte mais pra esse lado! O diamante é essa não! Ah, esse leão! Saia um da frente! Ah, proibido patinante! Não quero escorregar! Como aquele guarda lá! Chega de patinar! Algo divertido vou procurar! Nessa escada vou subir! Você não vai conseguir! Vou sim! Veja só! Que dó! Preciso pegá-lo depressa! Outra escada? Vamos nessa! Na direção certa agora! Te pegarei sem demora! Que chate esse! Uma ideia eu tive! Trocando a direção! O que ele fará então? Vou pegá-lo finalmente! Quando descer rapidamente! Agora sim! Preciso fugir daqui! Lá em cima preciso chegar! Não sei! Vou parar! Desistir não é opção! Corra mais, amigão! Não consigo mais! Desisto! Tanto faz! Estou indo, pessoal! Que patinete legal! Ei! Volte aqui! Vejo você por aí! Que cachorro quente delicioso! É saboroso! Eu quero comida! Quero encher minha barriga! Também quero comer! Só um pouquinho pode ser! É melhor não! Prefiro encher meu barrigão! Mas veja o que aconteceu! A chave de casa ele perdeu! E começou a chorar! Do lado de fora vou ficar! Uma tempestade chegou! E o leão não gostou! Não chore, leão! Te damos proteção! Vou sair pra procurar! A chave vou encontrar! Olha o que eu achei! Em casa eu entrei! Mas e os seus amiguinhos? Venham comer um lanchinho! Com dois pratos de comida! Vamos encher nossa barriga! Na minha casa podem morar! Mover as caixas é divertido! Eu também acho, meu amigo! Mas a escada rolante quebrou! E todo o trabalho voltou! Que tal você tentar carregá-las? Mas, leão! Elas são pesadas! Ai! Machuquei o dedão! Eu vou fazer um sorriso lindo! Ei, irmã! Me empresta isso! Vamos testar dessa maneira! Tá preparada pra brincadeira? Que tal o empurrãozinho? Isso tá funcionando direitinho! Todas as caixas vão sendo montadas! Estão todas bem encaixadas! Amigo! Me acompanha ao supermercado! Eu faço isso com cuidado! Você pode deixar comigo! Isso vai ser moleza! O carrinho ficou uma beleza! Obrigado por me ajudar! As outras crianças querem brincar! Esperem, meninas! Já volto aqui! Mais balanços vou construir! Ele é um verdadeiro artesão! Elas irão brincar de montão! Obrigada, leão! Que alegria! O leãozinho salvou o dia! A escada rolante tá funcionando! Querido, eu vou pro balanço! Nadar! É mesmo uma diversão! Quero rosquinhas! Mas que tentação! Rosquinhas saindo! Aqui estão, senhor! Rosquinhas apetitosas! Mas que beleza! Quero um pedaço! Com certeza! Mas que garoto bobinho! Isso não é comida não, amiguinho! Ah, bem! Vou dar um pulão! Calma aí, meu amigão! De uma baía você precisa! Mas olha só que delícia! Nossa! Caiu na água fervente! E dá mais uma, leãozinho! Rosquinha gigante! Ah, caminho! Mas olha só que maneira! Você está pronto para a brincadeira! Diverta-se mais com cuidado! Viva! Tá liberado! Isso tá bem confortável! E a baía parece confiável! Vou dar mais uma mordida! Você está pronta, minha amiga! Nós também queremos um pedacinho! Eu só não vou afundar! Obrigado por ajudar! Uau! Jogar peteca é divertido! É, o alto astral é garantido! Cada lance radical! Que brincadeira legal! Leão chora de rir! Ah, por que foi cair aí? Vou alcançar o redemoinho! Mas a mamãe bloqueia o caminho! Ficou triste o leão! Oh-oh! A mamãe leoa foi sugada! E ficou bastante assustada! Procura-se, mamãe leoa! Essa refeição vai ser boa! Vou preparar pra comer! Isso não pode ser! Coma tudo direitinho! Aguenta ferro e vamos salvá-la! Mas que palhaçada! Ah, você está muito pesada! Essa flauta vou tocar! E te fazer flutuar! Vou te dar um burrãozinho! Ela virou um balãozinho! Mas olha só quem voltou! Papai Leão não gostou! Meu estômago tá roncando! Aguenta firme! Eu tô chegando! Tudo vai dar certo! Os garotos são espertos! Pra longe eu te mandarei! Preso aqui eu fiquei! E essa peteca eu vou lançar! Epa! Vou nadar! Mas não quero congelar! Vamos ver! Assim vai aquecer! Esquentou a beça! Vamos por ar, Neto! Água quente, fervilhante! Vamos nadar bastante! Essa água quente está derretendo a gente! Aqui vão mudar para a água esfriar! Querido, se mudar... Todos vão congelar! Minha ideia vão mostrar! Você vai gostar! A piscina a dividir! Podemos ficar aqui! O tempo mudou! A temperatura despencou! Vamos congelar! Vem, Jão, para cá! Aqui vão ficar! Continuo a nadar! Oh, não! Não desespero! Vamos abencer! Com esse calor! Porém alguém congelar! Continuo a nadar! Brincando com o meu amigo! Isso é divertido! O azul e o vermelho! Que confusão, meu vejo! Azul é meu carro! Você está errado! É azul! Já falei! Essa é a cor que eu peguei! A guerra vai começar! Quem será que vai ganhar? Olha o que eu vou fazer! Um pouco de cor em você! Eu ganharei! De azul te pintarei! Você não sabe jogar! Com o vermelho, atacar! Um, dois, três, ui! É melhor sair daí! Vão me proteger! Meu time azul vai vencer! Apontar! Um, dois, três! Estamos prontos pra vocês! Pego meu pincel! Minha cor? Cai do céu! Melhor correr! Ou vai se arrepender! É vermelho! Nada disso! Parem com isso! As cores misturamos! O roxo nós ganhamos! Ficou genial! Pintura legal!